E gente, começa hoje mais uma nova série, o especial Mundo Pet. Dessa vez, nós vamos falar sobre animais perigosos. Qual será o primeiro animal, hein? Vamos lá! Se você tem medo de aranha, eu tenho uma coisa pra te contar. Mas antes, eu vou te mostrar essa aqui. Olha o tamanho dela. É praticamente o tamanho da minha palma da mão inteira. Mas pode ficar tranquilo, que essa aqui não é da nossa região. É lá da Amazônia, que trouxeram pra cá, pra fins de estudos, né? O professor já me falou. Agora, o que eu tenho pra te contar é que com essa reportagem, você pode mudar o seu conceito e perder o medo desses bichinhos aqui. Ó, que putitico, isso é um puticute. Professor, quando a gente olha uma aranha desse tamanho, é impossível não sentir medo. Olha o tamanho dela. Isso aqui, só falta você me dizer que é venenosa também. Nem um pouco. Pra gente, pelo menos, não. Não é venenosa? Não. Essa aranha é bem tranquila, assim, apesar do tamanho, né? Enfim. Mas ela vai ter o veneno suficiente pra matar as presas delas apenas, né? Qual que é essa? O humano não tem muito risco, não tem risco quase nenhum. Essa é uma caranguejeira. O risco dela pra humanos tá mais relacionado à alergia. Ela tem uns pelos aí, né? Ela geralmente pode soltar esses pelos aí e o pelo pode provocar um pouco de alergia. Mas, em termos de veneno, é tranquilo. Pode ficar tranquilo, então, que o máximo que pode fazer é dar uma coçadinha, espirrar. Uma cocerinha, isso aí, né? E eu queria começar perguntando se as aranhas, elas são insetos? Não, não são. Essa é uma confusão muito comum, né? As pessoas geralmente associam insetos a todos os artrópitos que são terrestres. A artrópita é um grupo de animal que tem vários subgrupos. Camarões são artrópitos, as aranhas e escorpões são artrópitos, os insetos são artrópitos. Mas são grupos distintos. Entendi. Então, por exemplo, as aranhas, elas são do grupo dos aracnídeos porque elas têm quatro pares de pernas, ou seja, oito pernas, né? Se a gente for contar ali, a gente vai ver que ela tem oito pernas e se você contar as pernas de um inseto, você vai encontrar só seis pernas. E quantos tipos de aranha aqui existem? A gente tem, assim, conhecida mais ou menos umas 30 mil espécies de aranha. 30 mil espécies? No mundo todo, né? E quantas delas são venenosas, todas? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas? Não, veneno, todas têm veneno, mas veneno que é prejudicial para a saúde humana são pouquíssimos, né? Coisa de 30 ou menos. Aqui no Brasil são umas três, quatro espécies, no máximo, que vai ter um veneno, assim, que pode causar algum problema de saúde. Pode chegar a matar uma pessoa o veneno da aranha? Pode, mas é muito raro, né? Se a gente pegar a aranha mais venenosa que a gente tem aqui, a taxa de letalidade dela vai ser menos de 0,01%, por exemplo. Mas na nossa região tem essa aranha venenosa também ou não? Tem, tem. A que a gente tem aqui que é mais venenosa é a aranha armadeira. Armadeira. Aqui eu vi que você separou algumas aranhas, né? Eu gostaria de saber quais são. Então, aqui eu tenho três que são geralmente as que são mais comuns, venenosas aqui no Brasil, né? A armadeira é uma delas. Tem a aranha marrom. E a viúva negra. É que eu separei que nem a viúva negra, mas é bem próximo dela. É da família. É da mesma família. Então, basicamente, são essas três que a gente tem que pode causar algum acidente, assim, que pode provocar uma dor, uma febre, enfim. Pode até levar para um hospital, mas, como eu falei, a taxa de letalidade seria bem baixa também. São bem raras de encontrar, mas vamos supor que eu encontre no meu apartamento, na minha casa, alguma aranha, seja no jardim ou seja, então, em cima do teto, por exemplo, que eu já vi bastante. O que eu devo fazer? Basicamente, é só a limpeza. É bem fácil. Para a aranha, para ela sobreviver, ela constrói a teia dela, né? Então, é muito fácil remover a teia. Removendo a teia, você está removendo a aranha. Então, é uma limpeza periódica de uma semana, uma faxina normal, né? A gente mantém o ambiente limpo sem essas aranhas. Então, só a limpeza já é o suficiente. Eu não preciso detetizar a minha casa? Não, de maneira nenhuma. Nem deve, né? Porque o problema que a aranha pode trazer para a sua casa é muito menor, talvez, do que o problema que uma detetização pode trazer, né? Detetização, você está usando um veneno, na verdade, né? Esse veneno pode ter algum efeito alérgico, até, enfim, para as pessoas que vivem lá. Enquanto que a aranha, dificilmente, vai causar um problema muito grave. Então, o ideal mesmo é simplesmente fazer a limpeza, né? Elas se reproduzem muito rápido? Se reproduzem bem, né? Elas, geralmente, produzem, às vezes, centenas de ovos numa linhada só, digamos assim. Se espalham bastante, tem um ciclo rápido também, poucos meses elas já chegam à idade adulta. Então, a velocidade de reprodução delas é bem grande. Eu acho que varia também de uma espécie para outra, mas, geralmente, elas se reproduzem bastante. Professor, no cinema, a gente vê vários filmes que usam da temática da aranha, né? Só que exageram no perigo dela. Fazem filmes de terror, ou então, aquela aranha radioativa, né? Que fez o nosso Spider-Man. Eu gostaria de saber se esses filmes, eles estão exagerando demais, essa representação da aranha. Não, exagero, né? Lógico que o objetivo do filme é atrair público, né? E para isso, eles têm que chamar atenção de alguma maneira, né? Mas, logicamente, a aranha não tem esse poder todo que, muitas vezes, a gente encontra no cinema, enfim. Será que é por causa disso que a gente pode ter medo da aranha? Pode ser, e pode ser histórias também, né? O pessoal conta, tem muita coisa assim que é mito, né? Que o pessoal vai passando, enfim. As, digamos assim, as famosas fake news. Isso aí começa até com coisas sobre insetos e aranhas e animais também. Professor, então, muito obrigado por tirar todas as nossas dúvidas sobre aranha e por ter mostrado que a aranha, na verdade, é a nossa amiga. Sim, com certeza. Meu Deus! O Dani foi corajoso ali, né? Meu Deus! Daqui eu fiquei arrepiada. E é bom a gente aprender um pouquinho, né, gente?